A triste imagem deste pitbull extremamente magro, em uma condição de abandono, chegou com a denúncia de que nesse local ficavam dois cães para fazer guarda. Para a ONG SOS Quatro Patas, em Curitiba, Paraná, que imediatamente acionou o delegado Guilherme Dias, chefe da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente na cidade, e foram até o local fazer o resgate. Chegando lá, a imagem era mais desoladora ainda. Estavam as duas cachorras juntas, e a pitbull, apavorada, não olha diretamente para as pessoas, e se esconde atrás da sua irmã. Aquada, triste, com a pele toda ferida. Superdócio não hesitou em aceitar ajuda. Tinha outra cachorra no local que já tinha sido resgatada, mas não aceitou que levassem ela e deixassem a sua irmãzinha. Ela ficou lá esperando até que a outra cachorra viesse com ela. Ela só tinha uma outra até então. Passaram por tantos momentos difíceis juntas, e só confiam uma na outra. Ao ser resgatada, a pitbull se esconde de medo. Não sabe o que esperar do ser que deveria ser humano. Está preso para mostrar os animais, e a Mari vai retirar os dois cães que estão aqui sendo os fomentistas a mostrar isso. Isso aí. Denunciei! E a situação dos dois animais que estavam em um comércio, sendo essa a mais idosa, com lesões pelo corpo, e uma das pernas estava super atrofiada. Um monte da perninha que estava agiando. E atrofiado, tipo. Ai, que bonito! A pitbull tinha em torno de dois a três anos, estava muito debilitada e mal conseguia parar em pé, ou até mesmo segurar a cabecinha. O focinho todo lesionado, as patas inchadas. Muito magra, estava pesando apenas nove quilos. Sendo que o normal seria pelo menos o dobro disso. Seus exames apontaram infecção alta, anemia e sarna demodésica, que era o motivo da pele estar tão inflamada. Mais alguns dias naquela situação, e ela não teria resistido. Apesar do ponto positivo da sarna demodésica não ser transmissível, ela tem muita relação com a imunidade, que tem relação com o emocional. E a cachorrinha estava muito triste ainda, com tudo o que tinha passado. recebeu cuidados e a pele já não tinha mais aquela vermelhidão. Até a expressão dela ela já parecia melhor. Eu quero isso aí também. Agora elas tinham comida à vontade. Eram bem cuidadas, e logo ela recuperaria a vontade de viver. A Pitbull foi chamada de Ana e a mais idosinha de Cláudia. Estava com uma fratura consolidada e com este osso sarcoma, que é um tumor maligno que causa muita dor. E que o mais indicado seria amputar aquela perna para a dor não subir para as outras regiões. Essa era a gravidade do seu caso, que o seu tutor alegou tratar em casa. A Pitbull estava com a pele ainda muito sensível e com vários pontos ainda sangrando. Sem contar que ela sente muito frio por não ter pelos no corpo. está muito frio, muito frio. Muita infecção bacteriana, anemia, levaram ela para um longo tratamento. Olha, meu amor. Ai meu Deus. Você é muito linda, né? Você é muito linda. Que foi distanciando a história dela e da Cláudia, que se preparava para a amputação da pata. Apesar de serem muito felizes juntas sempre que se encontravam no quintal. Ana, ainda com alta infecção, tomava banhos medicamentosos, passava cremes hidratantes nas crostas de feridas que formaram em sua pele. Tomava antibióticos e uma medicação cara para a pele. E por isso ela foi ficando internada. Seu caso era delicado. Mas no quadro geral ela estava evoluindo muito bem e já tinha engordado um pouquinho. Ganhou 5 quilos. Eu quero ir comer! Linda! Passando o que no meu lado? Ai, que malmigo lá gritando no meu momento. Gente, olha como ela está maravilhosa! E a sua evolução foi ficando nítida em vários aspectos. Ela não tinha mais aquele olhar triste, cabeça baixa, corpo arqueado, que se escondia atrás da irmã mais velha ou da lixeira, o medo das pessoas. As feridas da alma também estavam cicatrizando. Ai, como você é uma motossa? Eu estou fuda! Meu Deus! Meu Deus, é muito bonito! Ai, estou desfilando! Ai, o povo nem sabe mais quem é você. Ela foi se recuperando de dentro para fora E a sua alegria de viver foi voltando Estava quase pronta para receber alta Passou então pela castração para evitar doenças E que mais animais venham ao mundo Sendo que não há lares para todos O sonho de todo animal de estimação é ter uma família Castrada, Ana já poderia ir para uma casa Desde que o adotante mantivesse banhos medicamentosos massais E manter o uso regular da medicação Simparique Para prevenir que seus problemas de pele voltassem Vamos mostrar tua roupa de Halloween? Tô de roupa de Halloween De conta da linda, meu Deus do céu Apaixonante Sou apaixonante É linda demais Castrei, gente Agora sim Agora vai ficar 100% essa pele E após quase 4 meses de transformação de vida Ela ganhou um lar cheio de amor Cheio de irmãos que ela tanto gosta De espaço, de companhia e cuidados como ela sempre mereceu ter Desejamos que Ana seja muito feliz E nunca mais precise sentir medo do ser humano Enquanto Ana ficou internada, a Cláudia recebeu alta após a amputação da pata E foi para um hotelzinho onde terminou a sua recuperação e continua esperando por um lar Ana e Cláudia são as minhas xaraz e eu gostaria muito que a nossa voz para os animais seja cada vez mais escutada e a gente consiga encontrar um lar para dar um final feliz para Cláudia também Mais informações na descrição do vídeo E me conta nos comentários como você está com a história da Ana e da Cláudia O amor cura, não cura? Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal E ative as notificações para mais histórias de animais que tiveram suas vidas transformadas Obrigada e até o próximo vídeo E aí